Eu fui olhar aqui pra ver o PC Oliveira, né, que é inacreditável, ele falou que o gol, se saísse o gol do Botafogo naquele lance de a bola ter saído ou não, era pra anular porque não era algo concreto, mas se ele deixa rolar o jogo e acha que não saiu, como ele vai anular se não dá pra aí mais ter certeza? Tem que ser o que valeu no campo, né, tem que ser o que valeu no campo. E outra coisa, como pode um campeonato brasileiro, que as cotas de televisão são quase um bilhão de reais, não ter uma câmera que identifique se a bola saiu ou não? Então, três pontos pode mudar um campeonato, um empate pode mudar um campeonato, uma derrota também com erro de arbitragem pode influenciar no campeonato. Então, é inacreditável, como o PC Oliveira fala, de uma maneira que fosse natural o erro. E a Rede Globo faz isso aqui pra ele. Bate palma. Bate palma. E aí a gente vem aqui que nem um mané e fala, cara, como pode isso? Não fique inconformado. Parece que ele ali tá tudo bem, a arbitragem foi boa, não teve erro e os erros que foram passam pano. É inacreditável, a gente fica aqui triste, né, mas vai fazer o que? É, funciona sim. O sistema é complicado. É isso, tamo junto. Próxima parada contra o universitário. Também peço pra vocês se inscreverem lá no meu outro canal de Fogo Corte, que a gente vai falar mais sobre assunto que rolou ontem entre Botafogo e Fortaleza. Valeu, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!